E eu queria saber de você algumas perguntas que eu faço para todo mundo que vem aqui para o PodBed. Primeira delas, como é que lidar com o Red, cara? Cara, não tem muita coisa que se fazer, você tem que entender que aquilo é normal. Que simplesmente é algo que nos deixa ansioso, que vai acontecer se simplesmente for alguém que não passe por isso. Eu vou dizer, essa pessoa tem que estar no topo do topo porque eu não conheço ninguém. Realmente que passo por isso. O mercado, ele existe algo que se chama variância. Essa variância, ela tanto pode ser positiva quanto negativa. Se você está subindo rápido demais, você pode ter a certeza. Cara, eu cheguei no meu ápice. Pois você vai tomar um tombinho. Não é que você vai voltar lá para onde você está, mas você vai tomar um tombo. Porque isso vai acontecer. Qualquer tipo de mercado, existe variância positiva e negativa. Quanto mais rápido você entender isso, mais fácil vai ser. Melhor vai ser. E as pessoas às vezes me perguntam, Albertinho, mas como lidar com ele? Se simplesmente você não está sabendo lidar, é porque a tua unidade provavelmente está te incomodando. Diminui. Exato. Eu já passei por isso. Eu tinha a unidade de 250 reais, cara, e eu estava me transtornando quando eu tomava, não era nem muito não, quando eu tomava um red. E aí eu comecei, eu, cara, quer saber? Eu acho que eu estou meio que querendo me viciar. Alguma coisa está acontecendo comigo. Eu botei 10 reais. Cara, eu me coçava. E foi tipo assim, no mês eu passei. Eu não cheguei a passar o mês inteiro. Mas tipo assim, naquele mês, tipo assim, eu fiz, sei lá, 30 unidades. Eu pensando, caralho, mas se eu tivesse a minha unidade. Mas eu precisava daquilo. O dinheiro, ele vai ser uma consequência de todos os teus atos, todos os dias, de todas as tuas decisões, todos os dias. Simples desse jeito. Você consegue entender isso consigo, pois provavelmente você vai conseguir ser lucrativo se você tiver algumas outras coisas. Também não é só isso. Se não tiver isso, você pode ser o melhor. Você não vai ganhar dinheiro. Não vai. Muito bom.